Fala rapaz, ei! O que aconteceu aí, meu povo? Fala com o seu papi! Já chega chegando, nós temos um jogo demais pra fazer hoje! Demais! Vou apertar um start aqui, porque a gente precisa organizar os controles. Aí tomamos, não tinha como, né? Fala, Felp! Bota de dinheiro, o que você achou da Cecília ter ganho? Pô, achei maravilhoso, mano! Tá louco! Marilinho merece! E ela é brava, mano! Essa menina é brava, véi! E a força, não precisa nem falar, né? A força que ele tem é absurda! Se depois ele acelerar, irmão, esquece! Esquece! Ele vem atropelando e esquece, mano! Boa tarde, Lira! Passa umas dicas de defesa se não te apertar? Claro, pô! Cara, uma dica importantíssima pra gameplay já básica, tá ligado? Básica, básica, pra começar! Princípio básico, básico da defesa! Fala, Johnny Walker! Obrigado pela resenha! Tamo junto, hein! Seguinte, mano! Princípio básico! A gente precisa ficar atrás da linha da bola! Todo mundo atrás da linha da bola, ó! Quanto mais jogador você puder trazer pra trás da linha da bola, Mas pra ter jeito de ser o gol, tá? Então, a gente traz os caras pra cá, ó! Fica parado aqui, deixa pra linha de fundo e pode marcar o gol! Ai, vou tomar! Ai, meu Deus! Esse jogo tá... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Viu lá? Quanto mais pra... Quanto mais pra trás da linha da bola a gente vai, mais seguro a gente fica! Olha, isso é o foda dele, ó! Se deixar ele chutar, tá pesado pra caramba! Mas se deixar o homem chutar, ele faz a camerazinha, faz tudo que você precisar, irmão! Ele é o brabo! Esqueça, bebê! Esqueça! Fala, hein! Viu? Ó, Lukaku! Recebeu o Toma que te mandaram de Manaus! Ha, 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 ha! Eu aviso pra vocês! Se liga no que eu vou falar! Cada vez que o Lukaku pega na bola, ele vai te estufar! Não tem como defender, não tem como nem pensar! Quando ele chuta, a rede vai estralar! Caraca, tô muito... O Kante passou aqui, ele deixou a zima pronta pra mim, pô! Cadê o lateral? Boa! Cadê o meu campo? Cadê lá? Lukaku pediu! Tabela em cima, devolve no Lukaku! Toma que te mandar de Manaus! Não tem jeito! Eu já falei pra vocês! Se deixar Lukaku receber a bola, a Jamba Negra te pega! Não tem como defender, irmão! Lukaku aqui, os caras tá... O goleiro foi colocar a mão aqui, ele... Putou a mão do goleiro, você acredita, mano? É isso aí! Tô te falando, se o goleiro botar a mão, ele arranca fora! Esse gol aqui mesmo aqui foi esse aqui, ó! Como é que põe a mão no chute desse? Pega a boa tarde! Eu queria a vara do Cavara em mim! Que aí, ó o Céu! Céu, louco! O que que eu ia fazer aqui, véi? Deixa eu te falar! Tá repreendido, irmão! Primeira mensagem do cara no chat, foi logo isso aí! É o servidor, galera! Quando tá DGT aqui, não esquece! É o servidor! Tem como não! 100% de servidor! E aí, a gente vai pegar... Você quer pegar o que? Vai pegar ou não? Não tô fora! Não quer pegar? Nem pra ajudar o parceiro? Aí, é foda, hein? Oxê! As ideias! Aí, é foda, véi! Vai fazer o teste das ondas vitórias? Olha lá, PH! Não tem jeito não, PH! Se deixar, é Jamba Negra! Você conhece a Jamba Negra, PH? Fiquei sabendo que os caras falaram que o Jamba Negra é o... Tipo, tem como não, véi! É o caco aí! Sabe aquela... A Four Sports! Sabe o bug do... Sabe mentira, faz mais não aqui! Deixa eu te falar, sabe a pedalada? Hum, você pegou o jeito, né? Eu vi! Mistura a aceleração do... Do Ozenbolt Com o Haaland E o Ronaldo, o Phenomen, de operar a primeira vez Ah, véi! Eu vi que você já pegou o jeito, já, da pedalada Você viu como é roubar, da pedalada? É, doido! Roubar demais! Cara, é impressionante o quanto o Lukaku é forte, véi! Não, não! Cara, é impressionante o quanto o Lukaku é forte, véi! Que loucura, gente! Eu gosto, mano! Você pode reparar, toda jogada minha, se vocês prestarem atenção, isso aqui são características de jogo, de gameplay. Eu gosto muito... Nossa, que time forte, dá desgraça, mano, que eu peguei aqui agora. Eu gosto muito de fazer tabela com o pivô, mano, que no caso é o Lukaku, porque quando você faz a tabela com o pivô ali, se o cara marcar o cara que passou, você vem e solta a bambuzada com o Lukaku, tá ligado? Até porque se a bola chegar nele ali, acabou o jogo, não tem mais jogo, filho. Mas era bom demais mesmo, aqueles pivôzinhos de 17 gols. Olha lá pra você ver. Olha lá, adivinha quem fez o gol pegar aqui. Jamba negra. Na Jamba negra! Não tem como, cara. Que golaço. Mano, tá difícil demais de jogar, véi. Tá muito pesado, véi. Olha lá também. Tá foda, véi. Só que quem tem Levan, foda-se, e Lewandowski, não precisa se preocupar. Tá tão difícil, mano. Eu não tô conseguindo marcar o cara e o cara não tá conseguindo me marcar, galera. Não tem jeito, tá pesado demais, mano. Parece que a mãe do Nando tá pelada em cima do controle. Tá difícil de marcar, não tá, papai. Eu sei que você tá passando, porque eu também tô passando. Eu sei que você tá passando, porque eu também tô passando por isso. Eu sei como é difícil. Falando, essa jogada minha é conhecida com uma champa negra lateral. Chama, desmaio. Ai, foi gol ainda, velho. Olha que mentira. Jogo difícil da porra, hein, bicho. Meu Deus, esse jogo é muito ruim. Se eu não sou bom, eu tô não tá ali. Eu vou fazer o gol de qualquer maneira, mas... A gente fez o que pude. Olha lá. Eu tô falando pra você... Eu sabia que a gente vai tomar o gol, porque o jogo vai dar pra ele. Mas a gente fez o que podia, mano. Você viu lá? Eu já falei. Eu sabia que eu ia tomar o gol. A gente já sabia. Eu falei pra vocês que a gente já ia tomar o gol. Ai, fila da 9. Ai, fila da 9. Nossa senhora, errei, caraca. Agora eu perdi, que o Cafuzão é mauzão pra bater, velho. Fabrício Azzagini renovou o sub por 4 meses. Salve Lira, tamo junto. Mais uma vez. Deus abençoe. Mano. Caralho, velho. O cara bateu lá ainda. Aí acabou, perdeu. E já foi. Aí acabou. Eu sabia, velho. Jogo muito difícil, cara. A gente fez tudo que podia, sabe? Ali no finalzinho, eu sabia que a gente tomou o gol. Porque quando eu defendi, eu fiz a marcação. E eu fiz a marcação certinha, mano. Eu falei, velho. A gente vai tomar o gol porque a bola não... Sobrou, bateu. Sobrou, bateu. Sobrou, bateu. Sobrou, bateu. Não tem o que fazer ali, velho. Mas o cara, por exemplo. O cara é bom pra caralho. Dá pra ver que ele é bom. Então, tipo assim. A gente não tira o método do cara, né? O cara ganhou porque é bom. Se ele não fosse bom, eu não tinha feito a jogada. Não tinha feito as jogadas que deram o gol, né? Vai complicar na questão dos rankings, mano. Porque, deixa eu te falar. Semana que vem, esquece, mano. É só... E ele não conta de cliente, mano. Cara, o que é se o Lukácar arrasta não tá escrito? Que loucura, velho. É, o PHzinho que esse Vasco dele, galera, vai sofrer muito esse ano. Que eu acho... Eu não queria falar nada, mas eu acho que esse ano o Vascão cai, velho. Ah, se continuar assim, esquece. Eu acho que vai cair. Que isso? 500 bits, papai! É, o Lira vai fazer o Subatão sexta-feira, né? Uhum. Eu vou fazer na outra, na outra semana. Essa agora eu queria muito fazer, mas... Compromisso aí não vai rolar, não. Meu Deus, cara. O cara vai pegar tudo mesmo, velho. Vai pegar todo o chute do... Do homem. Vai pegar todo o chute do homem, velho. Todos? Toda a carrinha aqui tá na mão do vento, aqui. Ó a bola. Sai, bola! Sai, capeta! A bola gruda pra pro cara sobrar, velho. Não sai. Que de demônio, cara. Que roubo, cara. Pelo amor de Deus. Ai, o Lukaku vai fazer o quê? Passar lá de uma negra na tua cara. Quando você aprende o que tem que fazer, como fazer, aí... Aí é um som, entendeu? Passar lá de ver, cara. Lira, manda um save pra mim. Meu nome é João Miguel. Um abraço, João Miguel. Brabo do game. Como é que você tá? Tudo jóia? Estamos indo nessa WL que tá difícil, cara. Se a gente pegar 16 é um sonho, cara. Pega o chute da Jampa Negra. Pega! Faz... Faz o gol, cara. Meu Deus, o Lukaku tem que vir... O Lukaku tem que vir pra fazer o gol. Teca, você não fez o Jampa Negra não, né? Pode fazer o Jampa Negra. Você vai apaixonar nele. Não tem lógica. Vai ser o homem mais maravilhoso que eu já vi no FIFA, na história do FIFA. Estou apaixonado por ti. O chute dele, quando ele chuta mal, é na gaveta da gaveta. Tem quantas contas vai jogar ainda? Tem mais outra. Não sei porque eu guardo o pé que nunca vem nada... Porra, nenhuma. Estator virou um sub. É normal, todo mundo guarda, pô. Olha só a jogadinha safada que eu fiz. Deu gol. Deu gol. Salva eu. Salva eu. O Lukaku é muito bom, velho. O Gui aí, mano. O Gui é de confiança. Quem quiser ir, ó. É de confiança e a gente pôr pra caramba, mano. Eu copo 300 reais da WL. Nossa, vai pegar a gaveta e perdeu este time aqui. Eu copo 300 reais da WL. Aí, fodeu. O Euquer19 mandou 3 reais. Lira, você é fenômeno. No meu caro, você precisa me ver jogando depois das suas dicas. Tá coisa linda, tô passando o carro. Top, mano. Top, velho. Parabéns, velho. É isso aí. Evolução. Cada dia melhorando mais. Tá ligado? É, galera. Aqui acho que foi pro saco, tá? Isso aqui. Nossa senhora. Eu não vou entregar este jogo, não, velho. Eu ia quitar este jogo, mas... Eu não vou entregar agora, velho. Agora eu vou jogar pra valer, velho. Porque se o jogo for me roubar, ele vai ter que fazer muito, velho. Eu vou ganhar este jogo porque eu sou calmo, eu sou inteligente e eu sou a Champa Negra. De boa, Champa Negra! De boa, de boa. De boa, de boa, de boa. Eu ia quitar este jogo, mas não vou aceitar ser roubado na cara dura. Eu não vou aceitar ser roubado. Não aceito. Champa Negra! Não aceito ser roubado. Eu não aceito ser roubado. Pode roubar o que você tem, mas não vai levar este jogo. O próximo jogo você vai roubar. Esse você não vai roubar. Esse aqui eu não vou aceitar você me roubar. Entendeu? Esse aqui você não vai me levar. Os outros você pode roubar. Esse aqui você não vai levar, hein? Não vai me roubar! Tu não vai me roubar, gurizinha! E aí, fandangueira vagabundinha! Quer a bola? Vai na Centaurus comprar pra você, guri! Vai lá na Centaurus comprar pra você, que essa aqui acabou! Ui, ui, ui! Mete embora, ladrão! Jogo miserável! Vai roubar o demônio! Ei! Calma, calma! Ei! Vai roubar o demônio! É assim que faz! Quando a EA quiser ganhar de você, você põe o dedo na cara dela e mostra aqui que você é foda! Não pode deixar de roubar não, mas... Você não pode deixar de roubar! Não pode deixar de roubar, cara! Não teve... Nem... 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 Não... Peguei ele de novo, esse cara! Eu peguei o mesmo cara agora! De novo? Miguel 13 renovou o sub por 3 meses, peguei 11 vitorias, e peguei o leão aquele sub pra comemorar a bijou! O bison de uso é ali! Jumpa negra! Não tem jeito, a Jumpa negra, quando ela vai, a Jumpa, Jumpa, Jumpa! Filha da mãe, velho! O cara entrou na minha Jumpa também, hein? Esse Rodriguinho é bom, hein, velho! Joguei na conta do cliente, ele é bonzinho mesmo, mano! Essa cartinha do bicho é bonzinha, velho! Jumpa negra! Olha aqui a Jumpa negra, o Kimiló! Olha aqui ele aqui, ó! Você quer ver? Eu quero um grana! É brincadeira, você vem encarnar, aí é sacanagem, velho! De jeito que o Brasil não vai pra frente mesmo, não, velho! A mulher quando vem no meu pai, ela só vai pedir dinheiro, como é que pode? Jumpa negra! Jumpa negra! Desmaia! Esse cara faz muito gol, velho! Isso não é normal, velho! Ele tem o cheiro da negra! Jumpa negra! Jumpa negra! Ai, como ele é batida! Pai, para! Pai, para! Lírio, suas dicas são fodas! Tenta aplicar elas nas 5212, sem pontos, fica um pouco mais difícil? Não, é a mesma coisa, mano! É a mesma coisa, mano! É a mesma coisa! Mesma, mesma, mesma coisa, mano! Eu tinha uns 7 anos, a gente jogou bola lá na quadra do Eldorado? Então, mas é isso que eu tô falando! Na quadra do Eldorado, quanto? Tipo, você tem 7, você tinha 7 anos, você tem como antes agora? Eu tenho 34, já morei em, sei lá, em 6 condomínios aqui nessa região! É isso que eu tô te falando! Ok, tudo, tudo, tudo! Oh, wep! Oh! O que é isso que eu tô falando? Mano, é muito absurdo! É, sério, na moral, esse Lukaku não é de Deus! Não é de Deus! Lírio, você acha que o Madrid com a saída do Benzema vai ficar fraco ou continuar do mesmo jeito? Eu acho que vai melhorar, mano! Fala, Link, filho da égua! Você viu aí? Eu te falei, precisa tomar cuidado com o Lukaku, avisei antes de jogar, velho! Faltam 4 joguinhos ainda, 14 barra 2, agora eu segui nossa WLzinha! Rank 3 tá bom, né, galera? Rank 3, né? Sabe o Wendel, não sabe se vai vir objetivos do XP? Não sei, mano, não sei! Mais conhecido como Jogo Sujo? Exatamente! É, Bantitinho! Fala, Dani! Play bugado! Que time massa, hein? Mbappé anunciado pelo Alves de Rádio! Nem Bappé não, é... É o Benzema, Jumento! Vocês não tem noção do quanto vocês me ajudam, vocês são demais, mano! Obrigado de coração, velho! Nossa, mano, o Lukaku é só chutar, velho! Cara, o Lukaku é só chutar, mano! Ju, das! Ju, das! Ju, das! Ju, das! Ju, das! Ju, das! Ah, não, vocês são doentes, velho! Depois da final da Champions, vão sair mais cards? Acredito que sim! Vai ter novas promoções, né, mano? Novos eventos! Acho que agora tá na... Tá na... No Totes, né? Mas vai ter outros! Lira, Totes Ultimate são jogadores de quê? São os melhores jogadores de Totes de todas as ligas que saíram, mano! Fala, Marcelo! Joga demais, uma honra! Tô sofrendo com essa marcação, a bola sobra demais, sobra, mano! Tá desse jeito mesmo, mano! O que tá achando o Lukaku? Quando acabar aqui, vou mostrar os números do Lukaku pra vocês! Lukaku é um monstro do futebol brasileiro, jamaicano e internacional do estado do Paraná! Se tá difícil, chama ele! Jamba negra! Se tá difícil, chama ele! Chama ele! Então tomei o que te mandaram hoje em Manaus! Desmaia, guri! Lira, esse Lobotica joga? Não sei, mano! Não vi ainda não essa cartinha! Lira, vai vir o Kivara e Barella na sua premiação! Dois joguinhos pra terminar a nossa WL! 16,2! Rapaziada, chega chegando na livezinha do Endo Lira! Vem colando o Rádio Interativa FM, o canal dos esportes! Fala, Marretona! Ixi! Ixi! Aqui acabou, ué! Aqui acabou! Então tome o que te mandaram de Manaus! O CHAMPA NEGRA! CHAMPA NEGRA! CHAMPA NEGRA! CHAMPA NEGRA! Engolaço! Ele joga bem, mano, esse maluco! Joga bem, não é fraco, não! Olha lá! Tô falando, ué! Eu só fiz isso porque eu achei que tava impedido, mano! Vocês acreditam? Eu achei que tava impedido, mano! Por isso que... Olha lá! Sabia! Eu sabia! Nossa! Que jogo safado! Meu Deus! O jogo não deu a lambreta, velho! O jogo não deu a lambreta, galera! O jogo não deu a lambreta! O jogo não deu a lambreta! O jogo não deu a lambreta! O jogo não deu a lambreta, velho! Que pecado, galera! Que pecado, galera! Que pecado! Tomei por causa da lambreta, velho! Tomei! Tomei! Sabia tomar! Ai, ai, velho! Ali tava escrito na cara que a gente ia tomar, né? Nossa! Aí acabou! Jumpa! Aneca entrou fumado na gente! Nossa, escapou, velho! Não tem problema, não! Eu vou pegar essa bola aqui... Aí ganhou! Aí foi certo! Aí foi jogão, velho! Não é você nunca que tá jogando, meu parceirinho! Nem se eu quisesse, velho! Nem se eu quisesse é você! Mas a vitória é merecida porque se jogou muito! Tava 3x0, acho, pra nós! E conseguiu virar! Ficamos rank 3! 16x3! Vamos entregar a última porque não importa! Não tem vantagem nenhuma de a gente ganhar esse último jogo! Lira! Achei que vale a pena comprar o de bala! Não sei se o de bala vale isso tudo! O PH tirou ele, né, mano? PH tirou ele, mas... Simbora, 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 hein? Bora ver! Obrigado pelo sub, meu querido! Lira, tu podia marcar amistosos com o Jota! Dois jogadores? Vou mandar mensagem pra ele, mano! Ó! Taremizão! Cartinha, pelo menos, legalzinha ali, né? Já veio o primeiro ali, gostei! 94 de força e fôlego! Frieza, 95! Legal! Legal ter! Legal ter! Pra quando quiser, cometer, né? É a segunda melhor, Kite? Qual que é a primeira? Da Liga Nossa! Ah, o Pedro, né, mano? Beleza! Esses foram os nossos... 84 mais! Foi até legal, né? Um TOTS 93, 86 e 88! Agora nós vamos para o... O nossos queridos e fenômenos... Player Picks! A chance e a... Na verdade, eu acredito que não vai vir nada, mas... A gente não tem muito o que fazer, a gente não tem muito o que fazer, a gente vai acreditar no coração das cartas, então... Sem muita resenha... A gente já clica aqui... A gente já clica aqui... Primeiro é o goleiro... Ué, eu tô... Eu tô por isso que eu falei, mano... Eu não apertei ainda, né? Eu apertei e falei, não veio... Falei, até é errado isso aqui! Burro! Jumento! Jumento! Ai, pai, para! Todo dia eu faço isso, né, véi? Quem tá junto nessa foto é o Tabata! Lucas Tabata! Tabatinha! Simbora para o nosso primeiro jogador! 90 de físico, 82 de fôlego... 92 de defesa... 76 de condução... 92 de ritmo... Tá uma hora, hein? Não foi bom porque nós já temos ele... Nós já temos ele inegociável também... Eu espero que venha outra carta... Porque senão... A gente acabou tomando um grande Fzão aqui... 92 de físico... 90 de defesa... 90 de condução... 91 de passes... 85 de finalização... Com 90... Tonale já foi melhorzinho... Já foi melhor... Porque aí agora a gente consegue pegar... Tonale, né? Para jogar junto com os meninos já... E agora foi bom... Coisa linda, já melhorou... Tomori e Tonale... 81 de físico... 92 de condução... 87 de passe... 86... Ritmo 98... Estraversa... Estraversa... Então mais um... No pior das hipóteses aqui, galera... Pelo menos já garantimos nosso volante... No pior, no pior das hipóteses... Já garantimos nosso volante... Já tiramos Tomori... Tonale e Estraversa, né? Agora a gente... A gente vai... Olha, mais esse... E aí já fechou esse primeiro PP... 91 de físico... 96 de defesa... Condução muito baixa... Passos horríveis... Finalização horrível... Ritmo 90... É o Bremer... Aqui não compensa a gente pegar o Bremer, mano... Porque a gente já tem o... A nossa dupla de zaga... A gente acabou tirando... A gente acabou tirando... Já o... O... Tomori e Smalley... Eu não vou pegar o... O Bremer... Porque senão a gente vai ficar com 3 zagueiros... E... A gente consegue pegar o Tomori... O Tonale aqui... Que já... Já fecha... Então a gente tem... Tomori... Tonale... Vamos pegar o... O Tonale... Que já garante pelo menos... Aqui, tá bom? Vamos para o próximo... O Tonale é bom... Eu joguei com ele, mano... Eu gostei... Gostei muito, velho... 85 de físico... 84 de defesa... 94 de condução... Quadrado... Já foi legal também... Aqui, ó... Aqui a gente já consegue colocar no lugar do... Do menino que a gente também tirou... Inegociável, né? Tá GG também... Quadrado vai para a lateral direita... Então já tem já... Inegociáveis que nós tiramos... Já tirou... Tomori... Tonale... Smiling... Quadrado... Né? Não, falta aquele custo aí... Mas pelo menos você tirou de graça, mano... Você não vai ter que comprar... A carta tá ali, entendeu? 95 de físico... 93 de defesa... É o corredor... É o Smiling... Nós já tiramos também... Para a gente é ruim... Porque a gente já tem ele... Inegociável... Para a gente não tá bom... Tiramos o Chesney... Chesney também pode ser uma boa... Para a gente pegar... Porque a gente coloca no... No nosso... Nosso gol também... Pode ser uma boa para a gente pegar... Já que a gente já tem... A gente já tem... Tomori... Smiley... Tonale... Quadrado... Chesney... Já são 5, mano... Já são 5, né? Então é o último agora... 92 de físico... 88 de defesa... É o... Kim Minjai... E aí? Vamos pegar o quadrado, velho... Acho que eu vou pegar o quadrado... Eu vou pegar o quadradinho... Para jogar na lateral... Para nós ver como é que funciona... Essa cartinha... Ela é 5 de drible... Né? Eu vou pegar o quadrado... E a gente vê o que a gente apronta... Vou pegar o quadradinho... Então o nosso time ficou isso aí... Quanto a análise... A gente vai colocar ali... Para vocês verem... Fala, Matheus... Quase veio o leão... Veio sim... Quase que veio o leão... É... Deixa eu só voltar aqui... Para a gente dar uma olhadinha... Olha aqui para vocês verem... Aqui... A gente já tirou... Olha só... A gente tem aqui... A gente já tem aqui... A gente tem o quadradinho... E o Tonale... Olha o quadradinho aqui... Tá vendo? A gente já pode colocar o quadradinho... Aqui na lateral direita... No lugar do menino... Entendeu? Só que aí... Ah... Porque ele está aliando... Está dando liga ali... E aqui também vai sair... Porque vai entrar o Tonale... Aí vai ficar... Nosso meio campo fica bem mais defensivo... Mas fica bem mais forte... Para... Para defender... Eu acho que eu vou trocar... Essa lateral esquerda depois... Vamos dar uma olhadinha também... Com mais calma... Aqui é inegociável... Tiramos inegociável... Só que a gente pode vender aqui também... A gente pode vender o Lewandowski... Tirar o... Tirar o Lewandowski... E o... E o menino aqui... Trazer... Sei lá... Dá para trazer... O Dybala faz lá? O SA? Acho que o Dybala faz... Não faz o SA? O Dybala faz o SA... Eu acho... A gente consegue trazer o Dybala... Para jogar aqui... Entendeu? Agora... Acho que eu vou mostrar o Lukaku... Para vocês... Mano... O Lukaku foi disparado... O melhor jogador nosso... De novo... Segunda conta que eu jogo... Segunda conta disparada... Faz Dybala... É o Messi... Tots um pouco nerfado... 99 de condução... Pois é... Acho que ele vai driblar muito... E eu gosto de driblar o pau... Acho que ele vai ser legal... Olha isso aqui... Olha o número dele na WL... Olha isso aí... Não sei como você consegue jogar... Com os três volantes mesmo... Sem ponta... Não consigo... Você acredita? Eu marco mal... Então eu gosto de... Fechar mais os caras ali... O Trax... Tá ligado? O Lukaku foi disparado... O melhor jogador meu... Disparado... Disparado... Ele finaliza muito... Você tem que criar a jogada pra ele... Não adianta você tocar no meio campo com ele... E sair correndo... Ele é um cara de trabalhar a bola... Achar o passo... Mas quando ele pega na bola... Mano... Sua mãe chega e grita de lá... Quando esse cara domina a bola... Sua mãe já grita... Ai pai... Para! Ai pai... Para! Não tem jeito... Quando você corre... Colocar que você aperta o botão de proteger... Eu não mano... Mano... Já estou correndo a passada... O cara vê... Ele toma só porrada... Esmalha ou Sérgio Ramos? O Esmalha mano... Sérgio Ramos ficou para trás já galera... Ele foi legal... Foi bom... Mas ficou para trás... Foi a época já... Tá ligado? Então bora... Tirar alguém aqui... Cara... Eu acho que se a gente tirasse alguém que fizesse 500 mil... Estava bom... Tá ligado? 500 mil vai... 500 mil eu estou satisfeito... 500 mil eu estou satisfeito... Não precisa de muito não... 500 continhos... Para mim eu estou satisfeitaço... Velho... 94... Tomoro... 92... Legal... 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 92... Vale a graninha... Se vier mais um tonal ali atrás... Vale mais um 90... 80... Né? Nossa... Mas o restante também veio só a carniça hein? O restante veio só a carniça hein? É brincadeira mas... Eu não tenho sorte... Essa sorte que esses caras tem... Eu não tenho não... E nem quero ter na verdade também né? sehr... Eu não tenho... A pedra é incrível mas... Eu não tenho... E... Eu não tenho...